A Marcha da Catedral está de volta. Todos os dias você acompanha aqui na Boas Novas os detalhes da construção da Catedral da Assembleia de Deus no Brasil. Informações ao vivo direto do Rio de Janeiro em cinco horários diferentes. 8h30, 13h10, 17h, 22h e 1h da manhã. Programa Marcha. A paz do Senhor a todos vocês ligados com a gente aqui na Boas Novas ou assistindo por plataformas digitais. Que bom que você está ligado com a gente na nossa Marcha da Catedral. E nós estamos dentro da Catedral. Não vou nem chamar ela de provisória. Vou chamar ela de Catedral do Centenário. Ela foi construída para o Centenário da Assembleia de Deus. E nós estamos já mobilizando para a construção da Catedral Definitiva. Bem aqui do lado, que é um projeto lindo. Aliás, isso aqui parece o projeto do Oscar Niemeyer. Mas é na verdade uma cúpula geodésica que Deus trouxe ao nosso conhecimento. E quem acompanhou toda essa história sabe que o projeto durou 100 dias. E ela efetivamente foi levantada nos 45 apenas. Mas aqui está um milagre em pé, testificando do que a fé pode fazer. Do que a união do povo de Deus pode fazer. O que Deus faz quando pessoas, servos dele, servas se juntam, acreditam. E de todo o Brasil pessoas se juntaram, oraram, visitaram, contribuíram. E aqui estamos nós para agradecer primeiramente a Deus, claro. E agradecer a cada um de vocês que contribuiu. O Alô Catedral está aí na sua tela. É uma forma de você se comunicar com a gente. Você pode fazer a sua contribuição. Já já o Pix, o QR Code vão aparecer também. Você pode mandar o comprovante para a gente da sua contribuição. Por quê? Porque a mobilização continua. A marcha continua. Daqui um pouquinho mais, nós vamos ajoelhar aqui de novo. É a mesma coisa. Vamos orar para Deus nos dar jornada feliz. Te dar jornada feliz nas demandas e lutas que você tem. E uma das coisas lindas desse local é que não é apenas uma igreja construída. Mas o corpo de Cristo, a igreja, há uma igreja, há pessoas que estão se congregando aqui. E hoje você vai conhecer algumas delas. Então, alegria. Aqui a gente vê imagens do culto. Aqui está o altar. Que coisa boa. Alô Catedral. Então, salve esse número aí para esse contato. De modo que você possa fazer contato com a gente. Código é o 21. Estamos aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. 9-8502-0010. 9-8502-0010. Salve esse contato. E mande a sua mensagem. Mande, se quiseres. Se você não quiser que o seu nome seja mencionado, é só dizer. Mas coloque aí para a gente. Comunique-se com a gente. Vamos abrir essa via de comunicação. Eu quero convidar aqui três mulheres que agora já congregam nesse templo. Elas estão se juntando a mim. E elas são... Gente, elas são quintura. Vamos juntar. Vamos juntar. Vamos juntar. E a gente está bem debaixo da cúpula. Você está percebendo o som aqui? Vamos cantar? Isso aqui é a Marcele, né? Aliás, são todas nós. E regida pela Miriam, que é a mãe dela, que é a nossa regente da Missão com Mulheres. Já, já, e a Monique, que está aqui, vocês vão conhecer todas. Vamos lá, Marcele. Vamos proclamar essa palavra? Vamos lá. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. E nós cremos nisso, porque nós temos visto. Vem pra cá, gente. Tá aí. Porque aí, com a sua tela, pra você contribuir. E olha só. Como nós sabemos muito bem que a história disso aqui tudo, ela se entrelaça com a história de pessoas. E isso é a coisa mais linda, porque a gente sabe que a Bíblia é assim. A Bíblia é um livro que conta a história do relacionamento de Deus com pessoas. Algumas queriam ele, outras não, é verdade. Nós somos daquele time que quer ele, que quer agradar ele, quer fazer a vontade dele, quer ver o reino dele estabelecido aqui na Terra. E nós temos aqui uma família niteroense, uma mãe com suas duas filhas. Miriam, bem-vinda à paz do Senhor. É, a paz do Senhor, pastora. É um prazer, né? É uma alegria, assim, estar aqui com as minhas filhas, né? Somos uma família que estamos congregando aqui, né? Na catedral, que pra gente, assim, foi uma surpresa, um sonho, assim, que... Uma coisa que a gente não esperava acontecer na nossa vida. E aconteceu, assim, uma coisa grande, maravilhosa. Coisa assim mesmo, do Senhor. E a gente está, assim, congregando aqui com muito carinho. Estamos aqui trabalhando, sabe? Aqui junto, aqui, fazendo a obra do Senhor. Com muita alegria, para a glória de Deus. É interessante que eles efetivamente foram se aproximar quando a coisa já estava quase pronta. E isso, eu creio que é alegre o coração de pessoas que contribuíram, Miriam. E hoje vocês, de alguma forma, até desfrutam e são usados por Deus como ministras do Senhor num local que outras pessoas... Deus levantou outras pessoas para contribuir, embora que vocês também contribuíram e contribuem hoje e vão contribuir para a construção da catedral. Estão contribuindo e como trabalham, viu? É uma missão, vocês vão ver. Mas, assim, eu acho lindo como Deus une propósitos. Ele tinha um propósito para ti, para Monique, para Marcele. Ele tinha um propósito para esse lugar. Porque aqui não é a respeito, gente. E por isso que a gente fica... Para mim, é tão importante ter as pessoas aqui. E sempre que as pessoas vinham... Por quê? Porque, claro, temos que edificar. A gente vê até na Bíblia, já. Quando o povo estava no deserto, Deus fez um tabernáculo. É um local onde ele habitava, fisicamente, assim, não fiz, mas ele... A presença dele habitava verdadeiramente ali naquele local, ali no Santo dos Santos. Claro que nós sabemos que quando Jesus... Naquele momento que Jesus foi crucificado, que o preço foi pago, afinal, o véu do templo, ele se rasgou. E Jesus, então, conforme diz Atos, capítulo... Ah, eu creio que é 16. Ele, a glória e a chequenade de Deus, passou a viver nos nossos corações. Já só num templo feito por mãos, como diz esse texto da Bíblia. Mas passou a viver em nós. No entanto, nós ainda temos, como a Bíblia nos convida, não nos deixem de congregar. Nós nos juntamos em algum lugar. Então, o local físico é importante, mas o maior... E olha que ele é um milagre. Que milagre! Mas o milagre maior ainda é aquele que acontece dentro de nós, nas vidas. E nós temos visto, a cada domingo que eu tenho estado aqui, eu não estou aqui todas, elas estão. Eu vou e volto. Mas, assim, eu vejo pessoas aceitando Jesus. Pessoas tendo suas vidas transformadas. Pessoas vindo, pessoas encontrando significado em missão. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho contigo, já eu converso com vocês, meninas. Gente, a Miriam é a nossa regente do coral da Missão com Mulheres. E pelo que a Marcella e a Monique dizem, ela fez isso desde que ela se dão por gente. Desde sempre. Ela tem uma pequena formação musical, mas ela é uma grande regente. Ela tem uma intuição. Eu digo isso porque eu não preciso jogar confete no Miriam. Mas quando você regeu, eu digo, que maravilha. Ela olha só. Como você comanda e comunica a expressão, a letra. É uma coisa muito linda. Como é que você chegou a esse lugar? Como é que Deus te trouxe aqui? Então, pastora. A gente congregávamos numa igreja há 34 anos. E dessa igreja, a gente foi para o Ministério do Pastor, né? Aprove a Deus a gente sair de lá. Aí nós fomos congregar com o Pastor Celso Brasil. Aí, lá na igreja do Pastor Celso Brasil, a gente viu o movimento, né? O comentário da catedral que ia ser construído. E a gente ficou assim, super empolgada, assim. Nossa, que benção. E você mora, eu suponho, que é aqui por perto, correto? Sim, eu moro aqui. Em Niterói mesmo. Aí a gente ficou assim. A gente começou a vir, a contribuir, a orar, a marchar aqui, né? Juntamente com o Pastor Samuel. Eu lembro de ti. A gente marchou aqui, contribuímos para a glória de Deus. E até nos cultos mesmo do auditório, né? Tinha os cultos do auditório. A gente estava sempre presente, né? Pastor Celso sempre... Gente, eu vou lhe falar. A gente tem que fazer realmente aqui um parêntese. E agradecer a Deus pela vida do Pastor Celso e da Pastora Sara. E da Assembleia de Deus do Fonseca. Porque realmente, eles simplesmente vieram. E qualquer coisa assim, eles não dividiram a igreja. Eles multiplicaram. Porque tem gente que vê como... Ah, não, a gente vai perder. Não, a gente vai multiplicar. Ele multiplicou. Ele encorajou pessoas, né? Porque ele viu que aqui era um campo missionário, uma nova igreja. E você foi desse grupo, então, que de alguma forma foi vindo. Então, ele encorajava. E até, às vezes, o horário dos cultos, das Cópicas Dominical, das reuniões, era diferente para que pessoas pudessem estar aqui, estar lá. E, dessa forma, ter volume. A gente sempre tinha pessoas visitando. Mas, lentamente, a gente foi vendo um corpo emergir daqueles que ficaram. Isso mesmo. Aí, a gente foi vindo, foi acontecendo aí. Quando inaugurou, o centenário inaugurou aqui a catedral. Aí, a gente chegou ao pastor Celso. Ai, pastor, a gente quer pedir permissão para o senhor, para a gente congregar na catedral. Porque as minhas filhas já estavam, cada um, congregando em uma igreja diferente. Depois que a gente se separou ali, saiu da igreja. Aí, de repente, a gente foi... Aí, as meninas agregaram a gente aqui também, vieram congregar com a JEC. E foi uma alegria para... E foi uma alegria para a nossa família, porque a gente ficou muito triste. Porque nós sempre... Sempre a gente serviu ao senhor juntas. E, de repente, elas foram uma para o lado, outra para o outro. Aí, a gente ficou muito triste. Mas aí, quando a catedral surgiu, assim, essa obra linda do senhor, aí a gente juntou tudo de novo. Agora, a gente está aqui trabalhando, fazendo a obra, com o coração alegre. A gente empolgada, a gente levanta cedo, nos domingos de manhã para vir. Sabe, a gente está muito, assim, com o nosso coração muito alegre. Muito grata a Deus por tudo que ele fez aqui, né? Por essa obra aqui. Isso aqui é um milagre de Deus, assim. Uma coisa, assim, é uma obra que estava no coração de Deus. Mas nós ainda estamos aqui proclamando que grandes coisas estão por vir. Muitas coisas boas estão por vir. Em nome de Jesus. Deixa eu conversar um pouquinho com a Marcele. É o tempo que a Monique troca de lugar aqui com a Miriam. Marcele, você sempre... Deixa eu ficar um pouquinho pra cá, pra Luizinha bater no teu rosto. Você sempre, eu suponho que já há algum tempo que você ministra ou trabalhe com louvor. Porque, realmente, você tem... Primeiro, você tem a voz, que é uma coisa que é importante. Mas você também tem o dom, tem aquilo. Como é que isso começou a nossa vida? E como que está sendo essa experiência? Porque, queira ou não, gente, é um desafio. De repente, você está acostumado de ir com uma igreja que já tem tudo. E aqui, vocês estão numa igreja que está começando. Então, assim, aquele trabalho de jovens ainda, as coisas estão negatinhando algumas delas. Então, assim, demanda também algum sacrifício, algum senso de que... De você falar assim, não, eu vou fazer parte, senhor... Aquela história que o seu pastor Samuel fala, eu sou seu jumentinho. Senhor, pode juntar que eu vou te levar onde você quiser. E no sentido mesmo bíblico, como, né... É assim que você vê? Como é que... O que que juntou vocês todas aqui? Então, pastora, é... Quanto a cantar, sempre cantei na igreja, né... Esse é um chamado que a gente tem, pra glória de Deus. E, como a minha mãe contou ali, é... Pra senhora entender, a gente congregou muitos anos na mesma igreja. E como a palavra de Deus diz que o vento de Deus, né... É, o espírito sopra, a gente não sabe de onde vem e nem pra onde vai. Quando a gente saiu dali daquela igreja, que nós tínhamos raízes profundas, não vislumbrávamos de jeito nenhum isso aqui, né... Não era uma coisa que estava na nossa perspectiva. Mas em pouco tempo, coisa de meses, né... Porque isso foi na virada do ano, ver a noite... E a gente começou aqui em março, na verdade, foi assim, tipo, semanas, né... Na virada do ano, é... A gente saiu de onde nós estávamos. Cada um foi pra um canto. E o Senhor, assim, cerca, né... Os vasos pra falar, mas sério, você tem que cantar, né... Você tem que cantar, né... Pessoas que nem me conhecem, nem me sabiam que eu cantava, falavam... Você tem que cantar, né... E a prova, o Senhor, traz esse tempo de convergência. E nos reunir aqui, né... Quando minha mãe falava assim... Mas sério, o pastor Samuel tá vendo... Nossa, mãe, que coisa o pastor Samuel chegando aqui em Niterói. Quem é pensando numa situação dessa? Né, pastora? Quem que é pensando? Eu digo a mesma coisa. Isso era fora de cogitação. E o Senhor movimentou esse tempo pra nós estarmos aqui, né... Teve até uma irmã que falou assim... Você precisa ficar calma, porque é o Senhor que tá te separando esse tempo pra estar aqui cantando. Eu amei, né... Porque às vezes tem essa questão, né... Da preocupação de a gente estar aqui com essa responsabilidade, né... E a gente tá aí, né... Segurando aí essa... Louvado seja... Marcele, eu glorifico a Deus pela sua vida. Já falei isso pela irmã Miriam, por ti. Porque a gente vê realmente, assim... Começar. E a fidelidade de estar ali domingo de manhã, domingo à noite, nos cultos da semana. E vocês já têm um grupo, assim, bacana de pessoas que vocês já fazem de uma pequena escala. Eu vejo que vocês revezam. Mas, assim, é um trabalho que demanda dedicação. Sim, sim. É sempre um esforço, né... Uma demanda que a gente tem que estar atendendo. Porque não tem tanta gente, assim, então... Não, não. É assim... Graças a Deus, o pastor Tiago também nos auxilia muito bem aqui, né... Convidando a banda aqui pra estar sempre aqui com a gente. A gente tá com uma equipe muito boa, graças a Deus. Que isso também dá um conforto pra gente. Não, o negócio tá legal. Tá engrenou. Isso dá um conforto pra gente, um alívio, né... Saber que a gente pode trabalhar com uma equipe boa, eficiente, de qualidade, né... Som razoável, mídia boa, enfim... Gente, tudo iniciando, mas tudo com excelência pra honrar e glória no nome do Senhor. Como o tempo tá voando, vamos lá. Já cheguei pra cá, Marcele. Monique, e aí? O teu chamado, o que tem sido esse tempo na sua vida aqui já na Catedral? E, gente, a gente tá aqui pra falar de vidas. Isso aqui tudo foi construído pra isso, pra alcançar pessoas, famílias, juntar pessoas diante do altar do Senhor, de pessoas encontrarem propósito, missão, fazerem a obra. E a nova, a grande Catedral, a mesma coisa. E você tá mobilizado, então, pra ofertar agora. Será ser tocado pelo Espírito de Deus? Onde quer que você esteja nessa nação? Porque nós queremos que Deus está abrindo uma grande porta, um grande farol. E já tem um farol aqui, deixa eu dizer. Mas quando tiver a Catedral definitiva pronta, a gente vai ver que tamanho de farol que Deus tá projetando, o que que Ele tem em mente pra esse lugar. O que que tem sido pra você essa caminhada, desses meses, Monique? A paz do Senhor, pastora Rebeca. A paz do Senhor. Eu tô muito feliz, né, de estar aqui também. E eu faço parte da missão diaconal, né? O meu, então, aqui, o que eu gosto é servir, né? Então, eu tô aqui pra servir e eu gosto de estar por trás dos bastidores. Eu não gosto de estar na frente. Então, é... Mas você tá saindo, muito bem, obrigada. Vem tranquila. O corpo diaconal é lindo. Eu vejo, assim, que foi uma das primeiras missões que surgiu. E a gente chega aqui, é impressionante. Cada porta, todo mundo ali com placa, com tudo. E o banheiro arrumadinho, os diáconos cuidam de tudo. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente chega cedo, a gente organiza tudo. Já vi vocês orando junto, antes, orando. Vocês visitam, me parece. Isso, todo dia antes do culto acontecer. A gente faz nosso período de oração ali, na portaria. E a gente vai organizando. Tá indo aos poucos, né? Tá acontecendo. E graças a Deus... Você já tinha visto uma igreja assim, nascer do nada, participado, pessoalmente? Não, nunca tive mesmo, não. E graças a Deus por essa obra aqui, porque a gente tá aqui nesse lugar. A palavra seja Deus. Gente, é muito lindo quando a gente vê a Bíblia acontecendo na nossa vida. A gente vê Jesus dando ide, a gente vê a igreja primitiva começando o trabalho de Paulo, indo para as cidades, olha como o som já vai mudando aqui. Indo para locais e Deus falando, vá, faz, eu vou pregar, a minha palavra vai ser anunciada e eu vou operar. E é isso que nós estamos vendo acontecer. E nós estamos aqui juntos para proclamar que Ele vai fazer isso também na sua vida, nesse momento, tá certo? Então, Deus abençoe a sua vida. Vamos cantar juntos? Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom saber, Senhor, que estás presente aqui, reinar, Senhor, neste lugar. A Marcha da Catedral está de volta. Todos os dias você acompanha aqui na Boas Novas os detalhes da construção da Catedral da Assembleia de Deus no Brasil. Informações ao vivo direto do Rio de Janeiro, em cinco horários diferentes. Oito e meia, treze e dez, dezessete horas, vinte e duas horas e uma hora da manhã. Programa Marcha da Catedral. Participe!